Curso de Literatura, a Montanha Mágica, estamos na sessão de perguntas em relação ao capítulo Uma Palavra de Mais. Pergunta de número 30. Por que Setembrine riu? Então, riu aonde? Página 87 tem o seguinte. Setembrine riu-se as gargalhadas quando ouviu a história. E realmente seria absurdo, nem termômetro eu tenho. Isso numa fala do Huss. Então, por que Setembrine riu-se as gargalhadas? Só porque Huss não tem termômetro? É por causa disso? Pergunta de número 31. Qual é a franca animação do corpo depois da morte? Estamos na página 88. Tem a seguinte passagem. Sob aspectos físicos e químicos, a mais franca animação. Logo ali no final do parágrafo, do primeiro parágrafo que termina nessa página. Pergunta de número 32. Qual foi a observação de Joaquim sobre a banda do regimento? Por que Huss iria querer se vingar disso? Novamente, ali na página 88, a gente tem essa vingança. Pergunta de número 33. O que as duas ofensas têm em comum? Quais duas ofensas? A ofensa que, em teoria, Joaquim tinha feito e a ofensa que Huss tinha feito. Tudo isso está na página 88. Então, provavelmente você vai ter que reler essa página para poder pegar bem certinho o ponto da coisa. Pergunta de número 34. É possível, dependendo do contexto, o corpo ter menos ou mais ares de importância? Essa é uma ótima pergunta. Se você tiver algum outros livros que você leu ou casos da tua vida, compartilhe. Esse é o propósito dessa pergunta. É possível, dependendo do contexto, o corpo ter mais ou menos ares de importância? Pergunta de número 35. Por que a expressão de Joaquim causou leve pavor a Hans? Esse leve pavor está ali na página 89. Ninguém pensaria isso, disse Hans Castorp. Tem uma aparência tão sadia. Uma doença do peito é. Então, mais ou menos por essa parte aí. E, para terminar, tem uma tarefa. Essa é a tarefa de número 11. E qual é essa tarefa? A tarefa é, simplesmente, tenha o PDF desse livro. Ok? Tenha o PDF deste livro. Não é difícil de você achar na internet. Se você precisar, fale comigo. Eu posso, sei lá, te indicar alguma coisa. Mas tenha o PDF desse livro. E já que eu falei sobre isso, eu devia ter falado isso lá no começo, mas eu acho meio que imprescindível você também ter o livro, não só ter o livro físico, como ter essa edição especificamente aqui, da Companhia das Letras, Bonita e tudo mais, né? No PDF você vai ver que a paginação é diferente. Então, você até que pode se achar, mas... Poxa, pensa, é um livro que vai mudar a tua vida, né? Então, eu acho que é o Oscar Wilde que falava assim, um livro é digno de ser lido, ele é digno de ser comprado, né? E nós estamos falando de 60, 70 reais, né? Eu acho que estava em promoção na Amazon por 54 reais. Então, imagine, você vai no cinema e gasta 54 reais por duas horas de diversão lá, né? E aqui você está falando de um livro que vai mudar a sua vida. E é muito importante você ter na prateleira, coloca, as pessoas podem olhar e falar, olha, ele leu o Montanha Mágica. Então, compre. Por que que eu quero que você tenha o livro em PDF? Porque, às vezes, eu vou fazer essas referências e aí você vai lá na busca do PDF e você tenta encontrar, né? Outra coisa que eu uso o PDF muito frequentemente, né? Eu vou lá e ouço um personagem... Ouço, não, vejo um personagem, estou lendo, né? Vejo um personagem, mas eu não lembro direito ou lembro vagamente o que o personagem fez. Então, eu coloco ali na busca do PDF, retorno as passagens que esse personagem apareceu e refresco a minha memória, né? Sobre compra, eu não sei se você já notou, não sei se no vídeo aparece, mas eu tenho outro Montanha Mágica aqui, né? Então, só para mostrar para vocês como... Ah, sei lá, compensa, você tem que ter uma relação próxima ao livro, né? Por que que eu tenho dois? Esse Montanha Mágica aqui, eu escrevo as minhas anotações para o Passagens e Comentários, que é aquela outra... É a minha primeira leitura do livro aqui no canal, né? E aí eu escrevo tudo. E quando eu fui ler novamente, eu não quero que essas observações aqui influenciem as nossas perguntas e as nossas discussões aqui, a leitura. Nesse daqui eu faço perguntas, respostas e as leituras, né? Então, eu quero que só o que me venha naturalmente com a memória que me influencie aqui, né? A não ser os casos em que eu falo para você assistir um dos Passagens e Comentários. Eu também assisto e tento fazer esse link, né? E para você ter uma ideia, eu só não comprei esse mês porque eu tinha outros livros na minha lista, mas eu vou comprar um terceiro. Montanha Mágica. Que é que quando todo esse curso acabar, por isso eu não tenho pressa de comprar esse terceiro, eu vou, sei lá, se esperar algum tempo ou simplesmente não esperando, ler novamente uma edição limpa, sem nenhuma anotação, né? Por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu acho legal, né? E te incentivar a comprar o Montanha Mágica. Mas também para... tinha um autor, um escritor, nem era um cara muito inteligente, não, mas ele falava uma coisa bem engraçada. Ele falava que depois que ele lia cada livro, ele jogava o livro pela janela, né? Então, eu vou terminar de ler o livro, mas terminei, então eu jogo o livro pela janela. É claro que é um exagero isso, isso não faz sentido, porque quando você tem o livro, a proposta dessa, mais um motivo para você comprar o livro, né? Os livros se tornam uma extensão da sua memória, então não faz muito sentido, mas num aspecto faz sentido. É um desejo dele guardar o que é importante. O que eu guardei, guardei. O que eu não guardei, jogo o livro fora, né? Então, há uma pontinha de verdade aí, né? Por causa disso, isso para falar para você porque que depois quando eu reler novamente o Montanha Mágica, depois de todo o nosso curso, eu vou ler numa edição limpa, né? Voltando à história da extensão da sua memória, não precisa você fazer fichamento, você ficar se forçando tanto, se no próprio livro você pode, o próprio livro pode ser a extensão da sua memória, né? Então, é interessante, não sei se você já teve essa experiência, você pensa assim, acontece muito, eu estou fazendo um vídeo aqui no canal e eu falo, não, Machado de Assis fala isso, está lá no Dom Casmurro, eu acho. E aí, fisicamente, eu mais ou menos consigo me encontrar ali, né? Então, é uma ótima coisa a se fazer usar o livro como extensão da sua memória. E aí, outra coisa que eu tenho, mas é um conselho, é claro, que eu tenho que te aconselhar, não tenha medo de fazer anotações no teu livro, não tenha medo de rabiscar, não tenha medo de estragar a tua edição. Pelo amor de Deus, são 50, 60 reais, compre outra, então, se você quer uma edição limpinha, né? É mais ou menos igual a você ter lá uma namorada linda e ela é tão linda, é tão linda que você não quer nem beijar a mulher. Poxa vida, não, né? Você vai, você vai ter que, você não pode ter esse medo, né? Então, pense nisso, né? Enquanto você está lendo o livro, você, até alguns pensamentos pessoais, né? Faça anotação, e aí você vai ter que seguir a regra que eu sigo, né? A regra que eu sigo é eu não empresto o livro. Eu nem empresto o livro de pessoas, eu nem empresto o livro pra pessoas, né? Porque isso daqui é parte de mim, isso daqui é muito pessoal, né? Mas, seguindo essa regra, né? E se você não, sei lá, você não vai escrever alguma coisa tão comprometedora assim, e colocar o livro pra alguém poder ler, faça isso, anote o máximo que você puder, né? É claro, toda vez que você sentir que é pertinente, né? E não só tenha o livro em PDF, não é porque a internet nos dá essa possibilidade de facilmente encontrar um livro em PDF que a gente não precisa ter edição física, né? Então, está aí a tua tarefa de número 10. Tenha o livro em PDF e tenha o livro em edição física também. De preferência essa edição pra gente falar a mesma língua, tal parte. E aí E aí E aí